E vamos que não, nós vamos ir dois para o mercado Olha o pessoal aí, ó Ó, tá rolando uma festa aí, olha aí Tá rolando festa, meu filho, desmotoqueiro, eu acho Eu acho que desmotoqueiro Ó, quer ver o que eu sou? Tá rolando uma festa aqui, ó Ufa, o que o cavalo é lá, Zão? É isso, ó, querendo? Não, não Não, não 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 Você pode fazer isso? Não Não Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Vou fazer isso Não Estou caçando do futuro Que não se escoltou Não sei o que é Não é uma decisão Não sei Eu sou de Pedro Em Pavela É um motorista Porque tem que parar São dois mercados No basket Que eu não sabia que o Riddle Novidade Te dá renas Por exemplo, você acumula pontos de recompensa Mas você tem 130 dólares Aí você tem que usar suas renas Aí você fala que sim Você tem que pagar o que? Só 30 dólares Só 30 dólares ficam I fãs Eu falei que você foi No Não está Tá Uma Não está A gente moveu pra lenda, hein, quem lê? A gente moveu Essa é a Algarve Então, tem um final que a gente colocou a Algarve Essa é a romântica curtida pra ele falar inglês, né? Aí lá falando inglês, lá tudo amalhado Filho da amiga que ele tava Filha pra ele e fala assim Você é Américo ou Brasil? É, ele falou Você é Américo ou Brasil? Aí ele falou Brasil Aí o menininho virou e falou assim, então fala português Com mim que eu falo português, mas o menininho é brasileiro Eu não vi que ele tava sofrendo, né? Vou falar inglês com ele Então ele foi e perguntou Você é da Américo ou Brasil? Brasil Olha o que é onde tu caça Isso pra português é sua casa Tá por aqui, a gente vê no chão E aí